Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação do primeiro Raca do Hino, promovido pela equipe da Robótica Paula Souza, do Centro Paula Souza. Estamos aqui hoje para celebrar, para premiar as equipes finalistas, depois de um período de produção, de desenvolvimento de projetos sensacionais. Quem não conferiu ainda, pode conferir lá no site da Robótica. E, assim, é um momento muito especial, porque é a nossa primeira edição do evento, e a gente conseguiu atingir muitos objetivos e conseguiu aprender muita coisa com isso. Então, essa é uma oportunidade que as equipes tiveram de desenvolver, e também a equipe da Robótica, com a equipe de professores, também bolar esse projeto, esse evento, e muita coisa bacana surgiu. E surgiu muito mais ideias de outras coisas a partir desse evento. Então, para dar a abertura oficial dessa cerimônia de premiação, eu quero convidar e agradecer a professora Lucília Guerra, diretora do Departamento de Capacitações do Centro Paula Souza. Lucília, palavra com você. Gente, bom dia, bom dia, Thiago. Bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro de premiação do Projeto Robótica Paula Souza. Essa é a primeira edição do Raca do Hino, e estamos muito contentes com a participação de tantas escolas e tantos jovens que viram uma possibilidade de desenvolver projetos, de compartilhar com todos os avanços aí que vocês conquistaram. Parabéns a você que se arriscou, que enfrentou as dificuldades de aprender e aplicar conhecimentos novos, e transformou tudo isso em soluções por meio de um projeto criativo, que de alguma forma vai contribuir para melhorar a sociedade. O Centro Paula Souza, há mais de 20 anos, acredita que desenvolver projetos, além de tornar o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, é ainda uma forma de trazer para a vida, para a realidade, a teoria aprendida na sala de aula, né? Transforma conceito em prática. É muito interessante observar que, como essa forma processual de educação, faz com que o conhecimento se construa de modo efetivo, né? Pois a experiência, ela traz alguns significados mais amplos do que o discurso pode fazer, assim, de forma isolada. Aprender fazendo é uma forma testada e aprovada por estudantes e professores. Nessa área, o Centro Paula Souza, por meio das ETECs, tem atuado intensamente com competições nas mais diversas áreas, em todos os cursos. Quantos projetos inovadores têm surgido? Quantas ideias têm nascido nas salas de aula e nas competições por meio das metodologias de projeto? Quanto potencial temos visto nos estudantes? Essa geração tem a capacidade de resolver o problema dos mais diversos, extraindo do cotidiano as dificuldades e extraindo da ciência as soluções. Parabéns por acreditarem na ciência, por acreditarem que com pesquisa, esforço, dedicação, conseguimos tantos avanços, tantas boas ideias para vencer desafios. Há quase 10 anos, o projeto Robótica Paula Souza vem trazendo oportunidades de criação, de conexão com a ciência, de forma interativa, criativa e inovadora. Tem aproximado conceitos difíceis dos estudantes de um jeito lúdico, transformando o que assusta em algo amigável e cheio de significado para todos. É um verdadeiro passaporte para libertar os estudantes das dificuldades com alguns conhecimentos, que de forma teórica parecem gigantes. E no meio do projeto, na vida, faz todo sentido. Obrigada aos estudantes e docentes que ao longo desses anos abraçaram as propostas que fizemos por meio dos nossos coordenadores de projeto, em especial o Tiago, que está aqui apresentando essa premiação hoje. E ele chefia esse trabalho e eu agradeço muito pela sua incansável capacidade de motivar a todos a participar. Faço menção também aos coordenadores dos polos de robótica, que oferecem apoio local no desenvolvimento das propostas. Saiba que esse momento é um ensaio para a vida, um ensaio que mostra o quanto vocês, queridos estudantes, estão preparados para enfrentar desafios e quanto podem aplicar o potencial de vocês para transformar o mundo pela ciência, pelo conhecimento de forma criativa e inovadora. Parabéns aos participantes de todas as etapas. O mérito está muito antes no caminho, na trajetória toda que vocês tiveram, não somente nesse momento de premiação. Aqueles que chegaram até aqui, nessa vitória, nesse momento, amplio o meu abraço e desejo que considerem esta uma etapa exitosa, que mostra que não podem parar jamais de emprestar a capacidade de vocês para a sociedade. Parabéns a todos, que independente do resultado da premiação, já conquistaram o espaço de demonstração dos resultados, dos trabalhos de vocês e já, obviamente, são mais do que vencedores. Obrigado a vocês, professores, que também estiveram acompanhando, ensinando, apoiando os estudantes. A vitória deles é compartilhada com vocês, é inspirada em vocês. Que bom, em meio ao mundo caótico que a gente está vivendo, poder chegar nesse dia com projetos terminados, prontos para receber a premiação. Além de vencer a competição, venceram também o contexto da nossa atual situação, que desafia todos nós a continuar de forma obstinada, né? A gente precisa sobreviver a todo esse momento que a gente está vivendo. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Fico muito feliz e agradecido. Espero que esses maravilhosos projetos possam ser vistos na nossa FETEPS. Lembrem-se que as inscrições foram prorrogadas até dia 13 de outubro. E é uma nova oportunidade de vocês estarem entre os melhores projetos do Centro Paula Souza com grande visibilidade. Parabéns e sucesso a todos e a todas. Espero que a gente se encontre em breve em mais momentos como esse, né? De vitória, de êxito diante de tanta obstinação que vocês tiveram aí para conquistar essa colocação, né? E por toda a trajetória que alunos e professores tiveram durante esse processo do primeiro Raca do INU. Parabéns, Tiago, a você. Parabéns a todos. Um grande abraço e tenha um evento muito bacana. Maravilha, Lucília. Excelentes palavras, assim. É muito bacana, né? Inclusive, agradecer você por confiar bastante, né? Acreditar bastante nesse projeto também, porque faz a diferença. A gente vê, quando aparecem esses resultados assim, né? A gente começa a falar, puxa, estamos no caminho certo, né? A gente está caminhando no rumo certo e esses alunos, mais do que nunca, brilhando e surpreendendo, né? Como sempre aí. Com certeza. Muito obrigado, Lucília. Vamos dar continuidade aqui, então. Pessoal, eu não sei se tem alguém ansioso em querer saber alguma coisa se ganhou ou não, mas enfim, né? A gente vai tentar aqui passar um pouquinho da trajetória que foi esse Raca do INU, né? O que aconteceu? Como foi essa jornada? Que começou lá e abriu a divulgação oficial, né? Do evento, para que vocês pudessem conhecer a fase de inscrições das equipes, a submissão dos projetos, avaliação dos projetos. Tivemos a divulgação dos finalistas no dia 23 de agosto. E agora, né? Para encerrar aí dia 30 de agosto de 2021, né? Às 10 horas da manhã, fazer essa cerimônia aqui com as equipes finalistas. Só que vocês podem ver que foi um período longo aí, né? Nada se constrói tão rápido assim, né? Então, é todo um processo para ter sucesso e conseguir alcançar alguns objetivos. Então, todos os eventos que nós promovemos, né? Sempre tem um tempo a mais para ser desenvolvido do que, por exemplo, em 48 horas, 24 horas, como são os Hackatons, geralmente. Então, a gente quer proporcionar que a unidade, a escola, né? Consiga se organizar, possa se organizar para que, aos poucos, né? Consiga entender o conceito, como que se aplica para chegar a algum resultado. Preparando, assim, as escolas, os alunos, principalmente, para participar de processos seletivos, o mercado de trabalho e tudo mais. Então, é uma construção aí, aos poucos, que garante grandes resultados para a gente aí, principalmente a longo prazo. E, como a professora Lucília comentou, né? Essa é a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, a FETEPs, tá? Então, as inscrições eram até dia 31 de agosto, né? Foram prorrogadas até outubro. Então, aproveitem a oportunidade, tá? Então, fiquem à vontade. Acessem o site feteps.cps.sp.gov.br e façam a inscrição do projeto de vocês, que está mais do que maduro para participar de um evento como esse, tá bom? Então, fica já também a dica aí. E agora, para continuar aqui com a dinâmica do dia, a gente vai chamar algumas equipes, né? As equipes finalistas, equipe por equipe, para fazer um bate-papo com eles, com algumas perguntas pontuais sobre o projeto, sobre a participação deles no evento. E eu quero convidar, primeiro aqui, a equipe do simulador, da modalidade simulador, a equipe da ETEC Pinhal. O pessoal da ETEC Pinhal está por aí? E o professor que vai fazer as perguntas é o Rodrigo, Rodrigo Atanabe. Tem que ligar o áudio. Opa, apareceu aqui. Beleza. E tem que... Equipe ETEC Pinhal, o Rodrigo Atanabe é que vai fazer as perguntas, algumas perguntas para vocês, tá bom? Olá, pessoal. Tiago, Cília, professores e alunos. Bom dia, né? E vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta aqui para a equipe Pinhal. Como vocês chegaram a decidir sobre o tema do projeto? Foi porque vocês gostavam do conteúdo, né? Ou tinham alguma dificuldade em relação à matéria inicial, né? Como que surgiu essa ideia do tema? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Felipe, aluno da ETEC Pinhal, do terceiro IPI. Nós percebemos uma dificuldade muito grande na matéria de física. Então, nós percebemos essa dificuldade e, então, nós tivemos essa ideia de colocar o simulador em esse simulador e é isso. Agora eu vou dar a voz ao Junior, meu companheiro. O seu áudio está mutado, Junior. Eu peço desculpa aqui porque a minha internet deu uma cortada. Mas, complementando ali o que o Felipe diz, a gente pensou na área da física porque, geralmente, as pessoas tendem maior dificuldade sobre a matéria. Pelo grau de dificuldade também econômica. A gente queria proporcionar isso para todos os alunos. Legal, legal, bacana. E vocês já usaram isso na aula? Demonstraram alguma coisa na aula de física? Ou mesmo na outra aula? Chegaram a evoluir isso em sala de aula? Nós ainda não usamos, mas a gente pretende usar e também, provavelmente, a gente vai usar nas aulas. Na próxima aula de física, alguma coisa assim, se o professor aceitar. Professor de matéria de física. Entendi. Que bacana, né? O Arduino, ele tem essa, né? Essa facilidade, né? De você poder implementar, juntar outras matérias, né? E agora, uma última pergunta, né? Para a gente fechar aqui. A participação nesse evento de vocês, né? Fez surgir novas ideias? Alguma coisa diferente para vocês futuramente fazer? Ah, eu acho que me despertou mais a curiosidade sobre o Arduino e sobre a matéria de física em si. Perse, eu não tinha muito conhecimento sobre esse local, sobre o Arduino, sobre a física. Então, eu me inscrevi no projeto por isso. Então, eu acho que sim. Eu pretendo fazer mais projetos iguais a esse. E é isso. Bacana, legal. Joia, hein? Bacana, Rodrigo. Obrigado aí, valeu. Tô pra sentir um pouco da equipe aí, né? O que que eles sentiram com o projeto, no desenvolvimento desse projeto. E agora, vou chamar a equipe RACA ZL04. E o... Quem vai fazer as perguntas, fazer um bate-papo rápido aí com a equipe é o professor Paulo. Paulo Sérgio, bem-vindo aí. Obrigado, Thiago. A equipe RACA ZL04, tá por aí? Sim. Beleza. Bom, Paulo, fica à vontade. Só meu webcam, que é de 2008, mas acho que funciona, né? Tá funcionando, tá funcionando, tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos os alunos nesse evento aí, né? Nas duas modalidades, né? E eu vou perguntar, fazer umas perguntinhas aí para os alunos. Tá a Kézia e o Samuel. Tá por aí, né, os dois, né? É isso? Sim. Eu gostaria de saber, nós estamos num momento de pandemia, né? Alguns alunos não puderam ir, se deslocar até as unidades escolares aí. Eu gostaria de saber como que vocês fizeram para desenvolver esse projeto, para se reunir. E também a questão, assim, da elaboração, a ideia também. Como que foi isso aí? Assim, quando o tema foi liberado, tinha que ter alguma coisa a ver com as matérias da base comum. Então, a gente logo pensou que programação tem mais a ver com uma matéria de exatas. Então, a gente ficou entre matemática, física, química, por aí. Nas aulas de física, o professor Clayton, ele mostrou esse simulador, que foi a inspiração do projeto. E eu achei que aquilo tirou muitas dúvidas sobre como funcionava o átomo, que é uma estrutura tão pequena. Então, eu tive a ideia de transformar em físico esse simulador. Tudo bem que não tem a visualização, né, do átomo, mas os números já conseguem prover essa visualização que o aluno precisa para entender. Outra pergunta. Vocês chegaram a fazer alguma demonstração desse projeto de vocês funcionando com os alunos na escola, algum outro lugar assim? Ah, só cheguei porque nós, os alunos, temos contato entre a gente, então, eu fiquei muito feliz com esse projeto e divulguei no grupo da sala. Se eles testaram, eu não sei, né, mas eu dei a possibilidade. Como que você divulgou esse trabalho de vocês? Você colocou no GitHub? Como que você fez para disponibilizar para os outros utilizarem? O próprio TinkerCAD, ele tem uma ferramenta que você pode compartilhar um link de visualização do projeto. Legal, legal, muito bom. No caso aí, vocês fizeram esse projeto porque vocês gostam das matérias, né? Foi mencionada de física, de física? Química, fazendo confusão. Pelo melhor conteúdo, pela facilidade, qual foi o motivo de ter escolhido especificamente a matéria de química, no caso? Bom, porque é uma matéria que dentro dela tem vários tópicos de exatas, né? E trabalhar com exatas na programação é uma coisa mais fácil, de se fazer. Então, pela facilidade e pela demonstração que pode ser dada pelo aluno por esse simulador, eu acho que foi isso que a gente viu quando foi escolher esse projeto. Tá ok. Muito obrigado. Tiago? Beleza. Parabéns. O simulador, na verdade, proporciona isso, né? De você conseguir disseminar e dar a oportunidade para que todos consigam acessar, né? Testar sem custo nenhum. Então, parabéns aí para a equipe também. Vamos convidar agora a equipe Coração Valente e o professor Micheletti que vai fazer o bate-papo com a equipe. Bom dia. Olá, bom dia. Quem está aí? Está todo mundo aí? Gabriel? Está todo mundo aqui. Calma aí que a câmera de vocês... Gabriel, não. É, você não mudou. Está tudo branco. Dá um minuto, espera aí. Probleminhas técnicas. Tiago, acho que você não mudou também a imagem aí. É isso. Obrigado. Obrigado a você. Agora, agora sim. Isso. Eu estava falando o nome errado do pessoal aí. Bruna, David, Eduardo, Cauê e professor Eduardo, né? Então, pessoal, bom dia a todos, né? E sobre a equipe Coração Valente, queria perguntar para vocês o seguinte, como que vocês chegaram nesse tema? Se foi por gostar do conteúdo, gostar de biologia ou se foi por uma necessidade mesmo, dificuldade de desenvolvimento, né? Porque eu mesmo não conhecia tudo isso de um coração, né? E se foi... Como que foi o desenvolvimento desse projeto, né? Se isso trouxe para vocês depois um entendimento melhor desse conteúdo? Bom, bom dia, meu nome é Bruna. Então, a escolha da matéria foi através da nossa dificuldade na aprendizagem sobre o coração. Como normalmente só era visto por fotos ou por vídeos, se tornou um atento muito difícil para entrar na cabeça dos alunos. Então, conversando com a professora de biologia, ela deu algumas sugestões de fazer sobre o corpo humano, então, com isso, nós decidimos fazer sobre o coração. E também fizemos uma entrevista para entender mais sobre o assunto com o doutor Wilson, e foi algo assim que nos ajudou muito, tanto na aprendizagem e na parte de como funciona o coração, como desenvolver o projeto. Ah, legal, muito bom. E como que vocês se dividiram? Todo mundo fez tudo ou vocês dividiram a equipe em turmas? Tipo, um cuida da programação, outro da estrutura física, documentação, que esse projeto de vocês teve bastante desenvolvimento ali, físico, mecânico, montar um coração com arame. Como foi isso? Bem, a gente, como já estava dando aula presencial, a gente já podia se encontrar. Então, fizemos todo mundo junto aqui na escola mesmo. Todo mundo junto, desenvolveu ao mesmo tempo. está certo. E só mais uma perguntinha. Vocês já usaram, já levaram para a sala de aula? Além da sala de vocês, já testaram isso daí como um aprendizado ou ainda pretendem usar? nós pretendemos levar, mas a gente já acabou por levar para uma sala. Ela estava fazendo o curso pela escola, a gente estava se envolvendo e a gente mostrou para ela como funcionava o coração já. Então, a gente já levou para uma sala. Vocês vão mostrar para uma turma. Legal. Então, tá bom. Bom, era isso aí que a gente queria saber de vocês e parabéns pelo projeto, tá? Haja coração. Haja coração, é. Dá para vender isso aí para o Galvão Bueno. Legal, bacana. Obrigado, Michelet. Parabéns, equipe. E agora, convidar a equipe aí do projeto físico Edu Carduíno. Edu Carduíno e vou chamar aí o professor Rodrigo para fazer a pergunta novamente. Olá, pessoal, que bom. Opa, beleza, Rodrigo. Bom dia. Rodrigues de Abreu de Bauru. Legal. Quem está falando aí é o... Opa, Renato. Renato. Renato Camuto, legal. Da professora Roberta Ribeiro, né? E aí, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos ver a perguntinha que eu vou fazer para vocês aqui. Vocês decidiram como, sobre esse tema aí, né? Vocês gostam do conteúdo, vocês estavam, ou estavam com alguma dificuldade também? E aí, como é que foi o desenrolar dessa ideia aí? Bom, Rodrigo, desde o começo do projeto, a gente tinha uma visão que era fazer um circuito, uma estação que fosse bem global, assim, que ela conseguisse abranger diferentes matérias. A gente teve a preferência justamente pelas matérias das áreas da ciência e da natureza, que a gente, como alunos do ensino médio que estão dia a dia inseridos ali num contexto de aprendizado, a gente sabe, por conta também de contato com amigos, que são as matérias que são de mais difícil entendimento, então, a gente não tinha nenhuma dificuldade particular, a gente realmente só pesquisou nas matérias de física e química, principalmente, o que o pessoal achava muito abstrato, muito difícil de entender e com isso, com essa ideia de fazer um circuito bem geral para abranger diversas matérias, auxiliar no aprendizado dessas diversas matérias, a gente fez dessa forma, a gente escolheu esse tema. Que bacana, legal. E vocês já demonstraram para alguém, já usaram o projeto nas aulas e aí já teve alguma utilidade aí? Como é que foi? Bom, na aula de química, a gente estava aprendendo bastante sobre ponto de ebulição, pressão máxima de vapor. Então, foi muito útil esse projeto, já que contém cinco atividades, uma delas é a respeito de química, exatamente isso, de ebulição, desse jeito. Então, é claro que a gente não usou assim na aula exatamente, por causa da pandemia, mas eu consegui usar por uso próprio mesmo, para poder entender direitinho como que funciona essa ciência da química, que é bem interessante, que muitas pessoas não conseguem entender a natureza da temperatura, a água, como que ela reage a diferentes temperaturas. Então, foi muito útil esse projeto que facilitou bastante o meu entendimento. Que bacana, legal, né? Quando você consegue aplicar alguma coisa assim, tem uma satisfação muito grande, E aí, com isso, vocês aprenderam o que nesse projeto aí, na parte de conteúdo? Teve algo específico quanto ao trabalho de equipe? Como que foi, a respeito desse desenvolvimento? Bom, eu acredito que, principalmente, a questão de você trabalhar o Arduino fora da área de robótica, especificamente, a gente relaciona muito o Arduino, isso por conta do fato dele ser realmente, praticamente feito para isso, mas com a robótica, com a criação até daqueles robozinhos e tal, mas a gente conseguiu aprender muito justamente dando uma nova abordagem, uma nova roupagem para o Arduino, que é justamente essa de inserção dentro do meio do ensino médio, mais especificamente nas matérias que o pessoal tem mais dificuldade. Quanto à questão de grupo, acredito que todo mundo da nossa equipe tem aprendido muito com relação à questão de divisão de tarefas, você trabalhar em equipe, então você está constantemente ali conversando com os seus colegas, é muito interessante porque nós somos um grupo com quatro integrantes, sendo que são duas duplas de salas separadas, então a gente também conheceu a dupla eu e o Nicolas, que estudamos desenvolvimento de sistemas, conhecemos as meninas que fizeram o trabalho com a gente, a Cláudia e a Isabelle, quando a gente fez esse projeto, então também foi uma experiência muito interessante porque a gente exerceu ali o aprimoramento como equipe e também nas relações pessoais a gente tinha acabado de se conhecer, nunca tinha se falado, principalmente por conta também da pandemia, então a gente aprendeu muito essas duas questões de inserir o Arduino, mexer com o Arduino dentro do ensino médio e trabalhar com uma equipe que seria inédita, acho que para as duas duplas do nosso grupo. Puta, que legal, quanto aprendizado aí, pessoal. Parabéns pelo projeto e é isso aí, valeu. Tiago. Beleza, parabéns aí para a equipe, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Professor Jean, está por aí? Professor Jean. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, tudo joia. Eu queria nesse momento ver se algum professor orientador aí tiver interesse em responder as perguntas aqui do Jean. Pode ficar à vontade, quiser abrir a câmera, pode abrir. O Jean vai fazer alguma pergunta para algum de vocês aí, qualquer um, não tem nenhum nome indicado não, tá? fiquem à vontade. O professor, não precisa ter vergonha, professor. Aí, professor Tadeu, se mais algum professor quiser participar, responder também, fique à vontade, tá? Bom dia, Tadeu, tudo bem? Tudo joia? Bom dia. Se o microfone está mudo, Tadeu. Está sem som, Tadeu. Bom dia, bom dia, gente, perdão. Bom dia, tranquilo? Tranquilo. Tadeu, então a gente estava aqui querendo perguntar para os professores qual foram as principais dificuldades que você foi encontrada, como que foi a divulgação, por a gente estar nesse período de pandemia, né, que tudo ficou um pouco distante. A gente queria saber aí como é que foi para você organizar essa turma, propor projeto. então, primeiramente, né, a gente viu a live, né, do Hacaduíno e eu passei esse projeto para o pessoal do terceiro. É o pessoal que está mais evoluído na parte de programação, né, e alguns alunos, né, têm interesse em aprender um pouco de robótica, então, eu lancei o desafio para eles e alguns alunos assistindo a live me procuraram e a gente montou, né, um grupo de atisar primeiramente, porque na escola a gente não tem o aluno somente da cidade de Pinhal, né, nós temos alunos da cidade de Andradas. Então, a gente teve que ter nesse momento remoto, né, a conversa um pouco mais distante entre o coordenador, né, eu e os alunos, né, da escola. Então, a gente organizou, né, alguns iam fazer uma pesquisa, né, qual a matéria que a gente poderia estar se aprofundando mais que foi a matéria de Física, que é a matéria que dá um amplo campo para a gente poder trabalhar, né, a parte de, na parte de Informática também, né, que é a parte, a gente pode dizer aí, de Exatas, né, ela traz bastante coisa na área de Exatas para a gente. Então, aí, a gente começou a se aprofundar dentro desse projeto, né, que os meninos tomaram a liderança também de ver quais eram as dificuldades dentro deles da matéria de Física, tá, então, a organização foi basicamente feita através do Teams, a gente teve que fazer longe, e se organizando através de reuniões, tá, onde foi discutindo qual tema da área de Física a gente seria o mais correto, até chegou no projeto da área de movimento, tá. muito legal, Tadeu, bacana, né, porque quando tem um professor que ajuda esse incentivo, né, então, os alunos ficam mais, mais, se sentem mais amparados, né, para se inscrever e para participar, muito obrigado pela força que você deu aí para o pessoal. Nada. Beleza. Ô, Jean, não acabou ainda não, Jean. Vamos lá, tem uma equipe aqui também para você fazer algumas perguntas aí. Equipe Anúzio está por aí? Equipe Anúzio? Estamos por aqui, bom dia. Bom dia, estamos sim. Olá, bom dia, pessoal. Pessoal, então, eu queria saber da equipe Panúzio aí, como que vocês chegaram nesse tema, né, como é que vocês tiveram essa ideia do tema, foi alguma coisa que vocês gostaram? Ou foi alguma coisa assim, tipo, que vocês tinham dificuldade de aprender e tentaram aplicar isso no projeto? Como é que foi essa experiência sua e de como que vocês conseguiram chegar, né, nesse tema? Então, é que assim, eu fui o grande influenciador do grupo, né, porque eu gosto bastante de física e foi um tema que eu escolhi, eu apresentei para os meus amigos, né, eles também gostaram bastante. Esse tema em física, ele acaba sendo muitas vezes muito teórico, né, o movimento oscilatório. A gente vê ali as continhas no caderno e tudo mais, só que às vezes falta alguma coisa mais visual, né, e aí usando o Arduino e montando o pêndulo assim, a gente conseguiu chegar num trabalho final excelente, que consegue demonstrar aquilo, né, que a gente aprende na teoria, e também fica uma coisa visual que o aluno, ele começa a olhar assim, ele concentra muito facilmente, né, então foi assim que a gente chegou nesse tema aí. Bacana, e qual que foi o grau de dificuldade que vocês tiveram para montar, para programar? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não sei se o Ezequiel vai querer responder, Ezequiel, você está por aí? Ah, eu estou sim. Ah, então, no meu caso particular, eu, quando a gente estava fazendo trabalho, eu ainda era do primeiro semestre, então, para mim, foi muito bom ter feito esse trabalho, porque eu pude ter contato com pessoas como, por exemplo, o Antônio, que entende muito de programação, e foi, para mim, eu ainda não tenho tanta aptidão nessa área, mas consegui já ver uma, ter uma prévia muito grande daquilo que eu vou poder fazer com daqui a algum tempo de esforço e dedicação. Então, a maior parte da programação ficou ao encargo do Antônio, porque ele entende mais, e também teve bastante o auxílio do nosso professor, que também sempre esteve presente e auxiliando a gente em todos os processos. Que bacana! E vocês já mostraram isso na sala de aula, já abordaram uma demonstração para a sala, para o professor, conversar com o professor de física? Então, ainda a gente não teve essa oportunidade, porém, uma das coisas aí que agregam valor ao nosso projeto, é justamente o fato dele ser portátil, né? Então, facilmente a gente consegue elevar isso e assim que as aulas retornarem presencial, tudo certinho, aí a gente vai estar sim apresentando esse projeto e tudo mais. E bacana! Show de bola! Parabéns, viu, pessoal? Muito obrigado! Muito obrigado! Que venham mais projetos assim para ajudar na sala de aula, né, Guilherme? Com certeza! Não! Bacana! Show de bola! Tem mais algum professor aqui queira fazer alguma colocação, alguma consideração? Teve alguma dificuldade diferente para motivar a equipe? Se tiver... Alguém fica à vontade. Enquanto preparamos aqui a... Tiago, pode ser eu mesmo que sou da equipe? Eu... Eu fiquei... Eu... Como eu fui avaliador, né, eu acabei vendo todos os projetos, um por um, lendo, com bastante calma, né, vendo os vídeos e... O que eu queria é dar os parabéns para todo mundo aí, não só para quem está aqui nos finalistas, né, mas para todo mundo, porque todos os projetos são fantásticos, né, não tem um projeto que a gente pode falar que não é um projeto super bacana, todas as ideias muito legais, né, pelo que não dá para a gente mostrar todas aqui hoje, porque, nossa, seria uma coisa tão fantástica e foi um projeto melhor que o outro, a gente consegue ver a dedicação, o esforço dos alunos, uma coisa tão bacana, tão bonita, né, e até com a pandemia a gente conseguiu um excelente resultado, né, então eu queria dar os parabéns a todas as equipes, não só as finalistas, né, a todo mundo, os professores orientadores, né, que se esforçam para, né, tentar incentivar os alunos a levar isso para frente, é uma coisa muito bonita, muito bacana, então eu queria deixar os parabéns aí. legal, Jean, muito bem colocado, né, todos os projetos aí são realmente dignos aí de, realmente colocados em prática, né, então dá para, dá para multiplicar isso facilmente. Bom, agora, chegou a hora, hum, premiações agora, quem quiser abrir a câmera aí pode abrir, equipe também aí pode, pode abrir as câmeras aí, que rupam os tambores, ou a gente deixa para apresentar amanhã, não sei, foi um bate-papo já hoje com as equipes, acho que deixar para amanhã também ficaria legal, não ficaria? Acho que a gente podia deixar para amanhã, né, fazer uma surpresa. Ah, verdade, vamos deixar de onda agora, né, vamos mostrar aqui, então, vai ser mostrado aqui, equipe por equipe, tá, do terceiro para o primeiro lugar de cada categoria, e, e assim, a ideia das premiações, né, surgiu aí, né, tem um, nosso apoiador aí, né, que vocês viram lá, uma multieletrônica, né, que resolveu premiar os, as equipes aí, vencedoras, né, as três primeiras colocadas, e nada melhor do que incentivar, né, fornecendo subsídios para desenvolver os projetos, né, que estavam só no simulador, né, vão ter oportunidade agora de colocar em prática isso, né, que eles vão acabar contribuindo com as equipes aí para poder realizar, fazer esse projeto físico acontecer, tá, então, aí, quem pensou que ia ficar só no simulador, só ia acabar, vão ter oportunidade agora de realmente fazer acontecer isso, colocar a mão na massa, né, e fazer o projeto e compartilhar depois com a gente, tá bom? E para as equipes dos projetos físicos, né, por que parar por aqui, né, o que dá para aprimorar o projeto? Então, a gente pensou também em alguma, em algum dispositivo, né, que dê sequência no aprendizado, no ensino também, no desenvolvimento do projeto, tá bom? Então, aí, agradeço aí a Mamute Eletrônica, Rogério aí, pelo apoio, tá, e com certeza os alunos vão fazer bom uso disso e compartilhar com a gente depois mais ainda do que os conhecimentos aí que eles vão adquirir com os kits que vão ser dados para eles, tá bom? Então, obrigado. E agora, vou passar o slide, né, ou não? Muito suspenso. Vamos lá, então, gente, sem mais delongas. Então, vamos anunciar aqui, então, o terceiro colocado da modalidade simulador é a equipe de Marília, né, Devisate 02, Movimento Circular Uniforme, que não pôde estar com a gente aqui hoje, tá? O segundo lugar da modalidade simulador é Tec Pinhal. Parabéns aí, a equipe que está aí com a gente. Sucesso aí, vão receber esse kit aí da Mamute Eletrônica, onde vocês vão poder reproduzir na forma real o que vocês fizeram no simulador, tá? Então, assim, fica a responsabilidade aí agora de, retornando o presencial tudo certinho, de colocar isso em prática mesmo. Aquele simulador, né, que não pega fogo, né, agora, tomar cuidado que é físico, né? Agora queima. Agora queima. Não, mas parabéns para a equipe aí do segundo lugar da modalidade simulador. E quem será aqui do primeiro lugar, então? RACA ZL 04, a calculadora química, parabéns para a equipe também, do primeiro lugar aí. Todos os projetos foram show de bola, foram muito bons mesmo, tá? Então, vão ter oportunidade aí de colocar em prática também, né, com o kit próprio que vocês desenvolveram, né, usando o simulador, só que agora de forma real, né, vão colocar mão na massa aí e quem sabe assim o pessoal entender melhor, né, mais facilmente como que a química, né, pode ser trabalhada em sala de aula, conhecer os átomos aí e tudo mais. Parabéns, equipe. agora, projeto físico, nós que somos vencedores da modalidade simulador, e o projeto físico agora, o terceiro lugar, equipe anúncio, pêndulo simples, parabéns equipe aí pela conquista do terceiro lugar, vai ganhar aí um módulo Wi-Fi, porque dá para fazer muita coisa ainda controlando isso remoto, tá, o projeto de vocês remotamente, e fica aí o desafio utilizando esse outro, esse outro módulo para dar andamento no projeto, tá ok? Parabéns, então. A equipe de segundo lugar do projeto físico vai para Educar do Hino, da Etec Rodrigues de Abreu, Rodrigues de Abreu, de Bauru, né, que vai ganhar o módulo Wi-Fi, mais um kit de jumpers, mais um sensor de umidade de solo, para dar andamento aí, explorar mais possibilidades aí para desenvolvimento do projeto, então, parabéns para a equipe também do segundo lugar, e, primeiro lugar, haja coração aí, né, o coração valente, sistema cardiovascular, parabéns para a equipe, aí conquistou o primeiro lugar na modalidade projeto físico, tá, vai receber aí como premiação aí alguns componentes, né, e módulos aí, Wi-Fi, para poder integrar ao projeto, né, e fazer esse coração bater mais forte. Certo, equipes? Parabéns a todos aí, né? Parabéns aí, galera, muito bons projetos, hein? Bacana, legal. Parabéns. Calma aí, tem alguém passando mal na equipe Coração Valente ali, pelo amor de Deus. Parabéns, pessoal, dou de bola, né, um projeto melhor todo. Parabéns. Além disso, também da premiação, né, então, aí tem os nossos apoiadores aí, a Mamute aí, que vai, a gente vai passar o contato aí dos professores orientadores, né, para entrar em contato aí com o Rogério, lá da Mamute Eletrônica. tem mais dois eventos que estão ajudando a gente também, apoiando essa iniciativa, que é a Bentotec e a Escute, que são eventos, são feiras tecnológicas que acontecem em duas escolas, né, que é na Escola Bento Quirino, a Bentotec, em Campinas, e a George Street, em São Paulo, que eles desenvolvem dois eventos, né, e exposição de projetos. Então, vocês já estão convidados, né, para poder participar desses eventos aí, mostrando o trabalho de vocês, mostrando o projeto de vocês, como expositores de destaque nesses eventos, né, que isso, com certeza, vai repercutir muito e vai ajudar muito no desenvolvimento, né, e inspirar outros alunos, professores, a desenvolverem projetos como esse, tá, então, as equipes desses eventos vão entrar em contato com vocês também, tá, então, aguardem contato que vocês vão passar por, por outras fases aí agora, celebridades, em eventos, vamos dizer assim, e vai ser, vai ser muito bacana, a certeza, depois vocês vão ter a oportunidade de compartilhar com a gente também a experiência que vocês tiveram na participação desses eventos, ou seja, é sucesso sempre, então, só tem que fazer, né, tem que participar, quem não participa, a Kézia levantou a mão, Kézia, fica à vontade. Bom dia a todos, é, eu sou da Etec Zona Leste, e eu queria agradecer muito, muito pela oportunidade, é uma coisa realmente muito importante, eu agradeço muito, eu lembro que na, na reunião, na primeira reunião que nós tivemos, eu lembro que eu falei no chat, eu falei com os professores, eu falei o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, sendo que eu não tenho experiência, sendo que eu sou do primeiro ano, e vocês me falaram que tudo daria certo, e essa experiência é incrível, eu agradeço muito, muito, de verdade, e é isso, eu queria falar para vocês para sempre persistir em tudo, sempre ir atrás dos sonhos, dos objetivos, porque nós somos capazes de coisas que a gente não imagina, eu não imaginava que eu ia estar aqui, meu Deus, isso é incrível, então, muito obrigada, e é isso, legal, Kézia, bacana o seu depoimento, assim, parabéns, o que a gente sempre fala, o não, a gente atende um monte de coisa, a gente já tem, não consegue, se a gente não persistir, que nem você falou, se a gente não acreditar, se a gente não quiser, na verdade, então, acaba não conseguindo nada mesmo, então, quem corre atrás, consegue, então, esse é o recado da Kézia, e nosso recado também, para que vocês não desistam e participem, aparecer alguma oportunidade de evento, participe, que ali pode dar um diferencial para você dar continuidade no seu processo de aprendizagem, no mercado de trabalho, logo, logo, que vocês vão estar todos trabalhando aí, em grandes empresas aí, ou o próprio negócio de vocês, então, vale a pena o esforço. Tem mais algum aluno que queira falar alguma coisa? Fiquem à vontade, aproveitem o espaço, algum professor, o pessoal está comemorando ainda, não consegue, está sem palavras. Muita emoção, né? Parabéns, e o Kézia? Gostei da sua emoção aí. Legal. Então, para finalizar aqui, para poder fazer o encerramento, quem quiser habilitar a câmera aí para poder fazer um tchauzinho coletivo aí, fique à vontade para abrir a câmera, que a gente vai finalizar aqui os trabalhos. Parabenizar mais uma vez a participação de todos, agradecer pela confiança no projeto, por participar do projeto da Robótica Paula Souza, nossos contatos estão aí, nosso site tem lá todas as informações sobre o evento, de forma transparente, para que todo mundo consiga acompanhar. E fica o recado já para que vocês se preparem para o ano que vem, sabendo que tem essa possibilidade, se preparem para o ano que vem, divulguem nas suas escolas, compartilhem com seus professores, com seus outros alunos que não puderam participar. e nesse ano ainda, tem ainda o RoboCode, que a gente vai desenvolver o RoboCode, tem também a Semana de Tecnologia, tem o SPD do Clube da Robótica, tem o Hackathon Acadêmico, que está rolando agora as mentorias, ou seja, tem bastante coisa rolando, tem bastante coisa para acontecer, e espero que vocês participem cada vez mais das nossas iniciativas. A Bruna também quer falar. Bruna, fica à vontade. Bruna? Está sem som. Acho que ela está falando, mas... É. Também o professor, nosso mentor, Eduardo, que ajudou a gente na realização, estudou como fazer a parte desse ano, porque a gente é da área do sistema, então a gente não teve esse conhecimento. Também os nossos pais tiveram muito apoio para a gente emocional, nas horas mais difíceis. A professora Marcia também, a professora Rosana e o doutor Nilson Matias Júnior, que ajudou a gente também. Obrigado. E agradecer a vocês pela entrevista. Bacana. Legal. Muito bem, equipe. Coração valente. Parabéns aí. Obrigado a todos pela participação. Professores, os avaliadores, o pessoal da equipe da robótica, que palpa toda a obra, né? Fortes emoções também, aqui nos bastidores, né? Então, assim, parabéns a todos aí que participaram. E nos vemos em breve. Tá ok? Isso aí, pessoal. Um abraço a todos, então. Tudo de bom. Sucesso para todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Alô, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.